Niki, vamos para o nosso aquário! Vamos! Olha! Gente, olha o que elas tem no aquário delas! Tem até baleia! Tem baleia, tem tartarugas! Que aquário legal, né? Ei, eu posso ficar um pouquinho aqui? Ah, a baleia pula! Não, não pode ficar aqui não! Deixa eu ficar vendo aqui o show das baleias que pulam, por favor! Não, não, não! Eu quero ver também! Eu vou indo embora! É isso que vocês vão indo embora! É, eu vou indo embora! Vocês todos! Tá bom! A gente tem o nosso próprio aquário, tá bom? Porque vocês é pequenininho! Olha aqui o nosso aquário! Olha aqui o nosso aquário! Ah, tem um pão de peixe! Não é! Tem um monte de peixe no nosso aquário! Um montão! Tem um! Tem um montão de peixe! Quer ver que eu vou mostrar aqui? Aqui, ó! Tem um montão de peixe aqui no meu aquário, ó! Aqui, ó! Um montão! Aqui, gente, ó! Viu? Eu coloquei! Viu? Agora tem! Só tem dois peixes! Só tem dois peixinhos! Deixa eu botar mais um! O nosso tem um montão! Agora tem! Vou ter mais um! Pronto! Agora tem mais peixe! Só tem três! Nath, você colocou um peixe boi, Nath! Boi! Parece um meléia! Parece um porco! Tá bom! Não! Vai pescar o meu peixe! Devolve! Para! Que peixe! Sai! Ela tá pegando o nosso peixe! Tira a mão do peixe boi! Tira a mão do peixe boi! Tira a mão do peixe boi! Eu vou levar ele fora! Tira o peixe boi! Ele tem a mão na minha aquário branca! Não! Não! Nem te avisou o peixe boi! O que você fez com o peixe boi? Ou eu vou levar ele para morar na aquário grande! Isso! Ele vai gostar mais de lá! Gente, ela vem cá e pegou um peixinho nosso, né? E já pegou um peixinho nosso, isso que ela tem muito! Ela tem até tataruco! Gente, vamos lá na aquário dela? Se na aquário dela faz alguma coisa? Vamos? Vamos! Vem cá! Vem cá, vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá de cantinho, vem cá de cantinho! Gente, cuidado que ela tem jacaré, tá bom? Aqui, ó! É esse aqui do outro lado do aquário! Oi, jacaré! Oi! Cuidado, tá? Cuidado, ele é mansinho! É mansinho! Não! Não, ele é mansinho, ó! É mansinho, viu, ó! Mansinho, viu? É mansinho! É isso, falei! É mansinho! Agora, gente, a gente vai vim cá e a gente vai fazer uma pescaria dos peixes dela também, né? Aqui, ó! Aqui, ó! Pesca esse aqui! Bora pescar o crocodilo! É! E peça aquele outro! Tá bom? Bom! Isso! Vamos pescar tudo! Aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Pronto, gente! Eu peguei! Vem cá, vem cá! Vambora, vambora! Vem! A baleia saiu do aquário! Ei! Não! A baleia é nossa! Não! É nossa! Pega a baleia e trai! Se derriu no chão, é nossa! Vem, gente! Calma no chão primeiro! Pegou primeiro! Trai a baleia pra cá, vem! Trai a baleia pra cá! Pra cá! Não! Puxa a baleia no nosso aquário! Vem! Puxa! Vai, Nath! Puxa! Tô puxando! Tô puxando! Força! Põe a baleia no nosso aquário! Vem! Puxa pra cá! A baleia nem cabe no aquário! Cabe sim! Ela não cabe, não! Ela cabe! Puxa a baleia pra cá, todo mundo! Vem com força! Mais força, gente! Pra cá! Tô puxando! Aqui, ó! Deixa a baleia no nosso aquário! Ele não cai na baleia! Tadinha da baleia! Pega ela! Vai, Nath! Puxa! Não, a baleia vai ficar no nosso aquário! Vai ficar no nosso aquário baleia! É meu! Vocês tão machucando a baleia! Não sabem que a baleia tem que ficar na água! Pera! Gente, eu vou jogar água na baleia! Eu vou jogar água na baleia, tá bom? Aqui, ó! Aqui, a água na baleia! Aqui, ó! Aqui, gente! Aqui, ó! Rápido! A baleia tá ficando sem água! Sim, ela tá ficando sem água! Aqui, ó! Vamo, Niki! Pronto, aqui a baleia! Joga a baleia na água! Joga a baleia na água! Vem! Joga! Aí! Ela pulou pra fora de novo! Alguém tá puxando mais forte ainda! Puxa a baleia pra água! Ah, puxou! Viu? Ah! Ah! Viu a baleia! Ela tá indo embora! Ela tá indo embora! E aí, baleia! A baleia! O que foi que fez isso com a nossa baleia? A baleinha! A baleinha caiu fora da água! Agora não tem mais baleinha, viu, gente? Não tem mais, não! Ei, o que vocês fizeram? Eles colocaram cobra no nosso aquário! A cobra! Ei! Vocês fizeram um vazamento! Tô fazendo um vazamento no nosso aquário! Vazamento! Para! A cobra vai pegar o peixe! Pode colocar a cobra no nosso aquário! Ô, gente! Viu o que elas fizeram? Fizeram um vazamento e colocaram cobra no nosso aquário! Vamos fazer um vazamento no... Vamos fazer um vazamento no... Olha lá! A cobra cascavel tá balançando a cabra dela! Ela faz o chucalho! É isso! Já cadê? Tá balançando o chucalho! Ai! A cobra tá me mordendo! Ai! Ô, gente! Vamos colocar o jacaré! Que o jacaré vai devorar as cobras, né? Coloquei o jacaré que eu peguei! Eu peguei o jacaré! Come as cobras, jacaré! Vai, jacaré! Pega a cobra, jacaré! Vai! Vai! Ai! Não é pra eu morder não, jacaré! Não é pra eu morder a cobra, jacaré! Para, jacaré! O jacaré tá me morder, gente! Ai! Ai, jacaré ficou bravo! Você falou que o jacaré não é bonzinho? Jacaré ficou bravo! Ai! Quando, jacaré? Ai, não, jacaré! Jacaré! Só que eu acho que tem perto dele! Ô, gente! Eu não gostei! A gente vai ter que fazer uma trollagem com ela, né? Porque ela fez isso com a gente, né? Com a gente, né? Né? Vamos fazer um vazamento aqui? Um vazamento na cara? Dá um vazamento no aquário! Aí, calma! Vamos fazer um vazamento aqui? Ó! Um vazamento, tá bom? Outro vazamento aqui! Outro vazamento aqui! E aqui, 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 e aqui! Vem, 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 aqui, 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 montão, tá bom? Monta um buraco de vazamento, tá bom? Cada buraco tem um vazamento! Olha! Agora vai acabar a água do aquário, né? A água vai cair, né? Porque vai ter... Vai ter água, né? Vai ter água, né? Aí, sem água, os peixinhos vão embora! Aí, sem água, os peixinhos vão embora, né? Vão embora, não vão embora? Vai vazar toda a água! É, pronto! Agora tá fazendo o vazamento de água lá no aquário dela! Aqui, ó! Aí, já vai fazer aqui, ó! Ih! Olha, a água desceu! A água tá acabando, viu? Tadinha da baleia, gente! Agora a baleia tá sem água! A baleia vai ficar sem água! Ei! 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 O que foi? Ô, gente! O que é isso? O aquário tá ficando sem água! Tá vazando o aquário de vocês, tá vazando! Eita! Vai vocês que furam a nossa... Não fui eu que furei, não! Eu que furei aqui! Se vocês não colocarem, eu vou pegar a baleia pra mim e vou levar pro meu aquário! Olha, a baleia! Pega a baleia! Eu vou levar a baleia pro meu aquário! Vem, baleia! Eu vou soltar a baleia na natureza! Não vai levar a baleia! Vem, baleia! Pega a baleia, Nath! Pega a baleia, vai! Vamos pegar a baleia! Vou pegar a baleia! Tô fechando! Joga pra cá, baleia! Vem! A baleia vai! Vem até nós, baleia! Pega a baleia, puxa a baleia! Puxa a baleia, velho! Puxa! Puxa forte! A baleia quer ficar com a amandinha, gente! Viu? Deixa ela! Elas tão fazendo o reboco! Olha lá! Vamos fazer o reboco! Elas tão fazendo o reboco de tudo, gente! O reboco! Rebocaram tudo! Elas tão tapando o buraco, né? Né? Vai ficar no rio em todos! É! Elas tão tapando o buraco, gente! Aqui, ó! Aqui, ó! Elas tão construindo de volta o aquário! Elas tão construindo de volta o aquário, né? Construindo! Aí! Tapou todos os buracos, gente! Todos os buracos tapou! Viu? Ah lá! Ela tapou! Ô, gente! Ô, gente! A água do aquário dela agora tá voltando! Porque ela tapou o buraco, né? Ela tapou o buraco, né? E a neta tá toda arrependada! Ô, gente! Tem uma coisa! Eu acho que... Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? O quê? O quê? Eu acho que... A baleia furou! Olha lá! Ué! A baleia furou o aquário? Sumiu a baleia do aquário dela! Olha lá! Não tem mais baleia! Ai! A baleia fugiu! Não tem mais baleia, gente! Não tem mais baleia, não! Olha lá! Fugiu a baleia! Mas onde que tá a baleia? Tá aqui, ó! Eu peguei a baleia do aquário dela! Tu pegou a baleia dela? Peguei! Vamos colocar a baleia aqui no nosso aquário! Eu nem vou se lembrar da baleia! Pronto! Agora a gente tem a baleia! Ei! Bota aqui, baleia! Mas se eu colocar a baleia no nosso aquário, ela fugiu! Joga a baleia no riozinho! A baleia é grandona, Loki! Joga a baleia no riozinho! Pronto! Vai, baleia! Agora você tá na natureza, viu? Tá na natureza! Nick! Cadê a nossa baleia? Vamos ficar brincando com ela aqui na natureza, né? Oi, baleia! Oi, baleia! Oi! Alô! Oi! Que baleio! Vamos lá! A dona polinha! Ei, baleia! Cadê a baleia? É a nossa baleia! Não! Não, a baleia é da natureza! É da natureza a baleia! A baleia é nossa! Mas vocês nem têm um aquário remendado! Do nosso aquário! A gente tem um aquário, sim! Mas o aquário de vocês tá todo remendado! Mas ela tem a baleia lá! Ah, é? Vocês estão falando que tem um aquário, né? Tem um aquário, né? 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 Elas falaram que tem um aquário, gente! Puxa, Nick! Elas falaram que tem aquário, né? O que é que você puxou? Fica só olhando, gente! Só tem aquário, né? Nick, olha o nosso aquário! Não! Agora todos os peixinhos vão pra natureza! Agora todos os peixinhos vão pra natureza! Onde vocês também... Onde vocês chegaram! Não! Ah, não! Para! Tadinho do peixinho boi! O que? Não gostei! Tadinho do peixinho do peixinho! Transcrição e Legendas Pedro Negri